Comprei, saca, que você fala, eu faço, sei lá, mando o dinheiro, um Pix, como é que é? Pix, Pix. Manda um Pix, tenho lá meus Bitcoins e mando pra minha carteira, é isso? Isso, você pode mandar pra sua carteira na Lightning de graça, ou você pode pagar... Você saca de graça, sem pressa, aí vai cair depois de 24 a 48 horas a grana. Bom, tá bom. Se você tiver pressa, você vai pagar uma... Se quiser, na hora, é tipo 2 reais em alguma coisa. Tem jeito, tem jeito. No Bitcoin, você paga quanto você quiser. Quanto mais você pagar, maior a prioridade que você vai ter na fila de transação. Mas e esse KYC da BIPA? Se o seu dinheiro tá no Pix, ele já tá sob controle do governo, não é isso? Sim. Eles vão saber que você comprou, mas eles não vão saber, eles não vão ter como tirar de você na hora que você sacar de lá. E é melhor eu manter naquelas, nas carteiras que parece um pendrive ou no celularzinho aqui, tá bom? O ideal, o mais seguro de tudo, a única coisa que não pode ser hackeado é aquilo que nunca esteve na internet. Você consegue fazer carteiras fora da internet, em qualquer pendrive, em qualquer cartão de memória, ou em equipamentos que você tá chamando de, o nosso parece pendrive, são hardware wallets. Só que no Brasil isso custa um absurdo, é 50, 100 dólares uma rádio wallets que não conecta a internet.